Eu tenho que ser molhado, você leva a espuma não rende não Vou ver a cor dela aqui Denise, que vergonha com mate Só tem 3 anos que eu limpo a massa, gente, todos os dias Agora, como você pensa, passa o produto, aí você pensa, ah, sumiu um pouquinho o brilho Não, esses corredores geralmente é mais sem brilho Porque desgasta Aí se você passar o selante, o brilho, ela fica igual assim, essas da lateral, assim, igual o peito de após Aí você tem que passar o brilho E aí, deixa a gente falar, a promoção é quanto? É 4 ganha 1 4 ganha 1 Pois é, mas sai quanto isso? O galão, ele é 50 reais, aí você comprou 4 ganha 1 de brilho A cada 4 ganha 1, é O hiperrevisante 5 litros, ele é 150 Mais ele rende 150 metros quadrados Cada galão de 5 litros E aí, Denise? Você gasta mais é o removedor A cor dela é essa aqui Nossa, faz mais barato o hiperrevisante